Pobre Snake Ele tá muito sozinho E todos os dois filhos Parecem como se fosse rato Deixa de ajudar ele Ah, coitado Snake Vou te ajudar um pouco Você tá muito sozinho Vou te ajudar Dando comida, essas coisas, tá bom? Eca Era pra ser carne Não feijão Agora eu não consigo comer Agora